Olá a todos, é um grande prazer estar aqui para mais um vídeo, e esse vídeo eu diria que é um vídeo aberto, é um vídeo para diversas vertentes, tanto as vertentes religiosas, vamos prestar atenção nisso que eu vou falar, quanto os músicos mesmo, as pessoas que tocam mesmo sem um compromisso religioso nenhum, desligados completamente disso, as pessoas que simplesmente estudam música também, sem uma ligação, sem querer ter uma ligação técnica com a música, a respeito das afinações. A respeito das afinações, essa é uma conversa que tem gerado diversos debates e diversos embates também, e talvez o lado de cá, talvez por falta de conhecimento, às vezes não consegue se expressar bem, e dizer exatamente que aquilo que é mais relevante, o mais relevante é você mostrar todo o contexto para o lado de lá, para que o lado de lá entenda um pouco o que está acontecendo a respeito dessa coisa de 432 Hz. O que nós devemos saber, que é de bom tom a gente saber, é que a afinação, obviamente, houve uma época que ela não era padronizada, e até ela ser padronizada em 440 Hz, era usado diversas medidas, 415, né? Então, assim, não havia um padrão, tá? Mas, obviamente, que desde Pitágoras, né? Desde 570, né? 571, eu acho, desde Pitágoras, que desde 571 a C, né? É que a gente, a humanidade vem desenvolvendo esse estudo com relação à afinação e, posteriormente, frequência, né? Então, é de bom tom também dizer que hoje nós temos uma área da música chamada musicoterapia, né? Uma área de atuação dentro da música, que é a musicoterapia. E a musicoterapia, ela trata, às vezes, o musicoterapeuta, ele trata pacientes, né? Prescrevendo, né? Prescrevendo estilos musicais, prescrevendo músicas, através de interação musical. Então, a ciência também, né? A ciência, ela começa a evoluir, e aí ela começa a marcar as relações com música, com estudos, né? Estudos científicos. E já há estudos científicos da seguinte forma. As plantas, elas são fechadas num local, né? E é colocado um compositor para aquele determinado número de plantas. Por exemplo, é colocado o bar por 30 dias ali. Então, os pesquisadores, os cientistas, eles relatam que as plantas, elas reagiram de uma maneira específica. E quando era colocado, por exemplo, a moza e tal, as plantas reagiam de uma outra maneira específica. Obviamente que nós sabemos que, quando nós estamos lidando com a vida, a vida, ou seja, a vida vegetal, a vida mineral e a vida animal, né? Obviamente que a música, ela, nem a musicoterapia está aí para comprovar isso, né? Para falar, né? Essa linguagem, que a música, ela exerce, sim, influência diferente em cada ser humano, tá? E cada música, ela exerce uma influência diferente, né? Na nossa espécie. E que essa afinação de 440 Hz, ela, ela, é, que ela, ela foi padronizada, sim, né? Talvez, é, esse é o momento da gente pensar, né? Em rever os nossos conceitos. Por quê? Porque quando você estabelece algo, quando você predetermina alguma coisa, né? Você, você, você coloca a música dentro de uma caixa, né? Você coloca, quando você coloca uma afinação e determina aquela afinação e fala, é isso aqui, né? Essa frequência, é essa aqui, pronto, né? Então, o que que você faz? Você coloca dentro de uma caixa, isso dentro de uma caixa, e pode ser isso que o lado de cá queira falar para o lado de lá, e, como não há um conhecimento muito técnico das pessoas que querem falar isso, então, eles, eles olham e falam, afinação 432 Hz, é a frequência de Deus e tal, ah, mas, ah, não é necessariamente essa linguagem, talvez, que, que o lado de cá ah, ah, devesse abordar o lado de lá, mas com uma linguagem mais técnica, e mostrar que, que a ciência vem evoluindo para, para reconhecer que a música afeta, sim, ela, ela afeta os seres humanos, ela afeta, né? ela, ela afeta a espécie humana e ela afeta também a, 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 a vida, né? a vida vegetal também, né? Há pesquisas que afetam a vida vegetal, sim, as plantas, né? Então, ah, 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 quando, quando nós colocamos isso de uma forma, as pessoas falam, não, isso é um mito, não sei o que e tal, é porque as pessoas que, 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 às vezes, querem explicar essa coisa de afinação, tipo, ah, com 432 Hz, elas não conseguem expressar, né, historicamente, ou seja, elas não têm uma bagagem histórica, uma bagagem filosófica para poder colocar o que, o que, o que tudo isso que nós, nós estamos sentindo com a afinação de 440 Hz. E, assim, ah, ah, eu vou deixar, assim, embaixo desse vídeo, um link para você, para você clicar nas afinações de, né, nas frequências e ouvir as frequências e ver, realmente, a diferença de, de 432 para 440 e o lado de cá, quando quer dizer que a música, ela, 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 com a afinação 440, ela traz uma situação caótica, né? Mas, assim, as pessoas que dizem isso, elas têm pouco conhecimento que, às vezes, os musicoterapeutas, eles, eles recomendam certos estilos de música para pessoas que estão com depressão, certos estilos de música que, que eles, eles têm que ser caóticos mesmo para poder quebrar aquele, aquela depressão, aquela, aquela, né, aquela, aquela melancolia, né, então, assim, de forma nenhuma, eu acho que, talvez, o musicoterapeuta, ele poderia prescrever, né, uma, 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 uma música sendo tocada em 432 Hz, né, para, para uma pessoa que está em profunda depressão, melancolia, e, né, ou determinados estilos, por exemplo, o heavy metal, né, música pesada, então, assim, talvez, talvez, assim, padronizar as afinações, colocar 440 Hz e determinar isso para, para, para toda a música, isso traz uma situação caótica, né, porque é uma situação caótica, porque os estudos científicos agora estão avançando, a musicoterapia também, né, e nós não sabemos, essa definição, ela foi, ela foi pautada e ela, e ela desconsiderou completamente isso, as pessoas que pautaram a, essa definição de, da frequência de 440 Hz, elas desconsideraram esse cenário que nós temos hoje, tá, então, assim, talvez o, o lado de cá não, é, não, ainda não, não teve ainda aqueles conhecimentos filosóficos, históricos e científicos para poder mostrar para o lado de lá que essa afinação de 440 Hz, ela, ela realmente, ela produz, ela produz uma, uma quantidade de caos, uma quantidade de, de agitamento, né, maior do que, por exemplo, a afinação de 432 Hz, tá, basta você ouvir um e outra, né, e, 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 e basta, assim, conversar um pouco com o musicoterapeuta para você ter uma, um pouquinho de, um pouquinho de, né, de, 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 uma, uma pequena nuance do que, do que, do que é isso que eu estou te falando, tá, é, então, assim, obviamente que eu não sou da, né, do, da ala radical, né, eu acho que quem é da ala radical nesse, nesse sentido, são aquelas pessoas que não estão abertas à mudança, eles padronizaram uma, uma, uma afinação e, e colocaram a música dentro de uma caixa, dentro dessa afinação, né, dentro dessa frequência e colocaram a música dentro de uma caixa e a música está dentro dessa redoma e ela não consegue sair disso, né, e enquanto nós não saímos disso, é, provavelmente, provavelmente, a nossa situação, a nossa situação musical, ela continuará um pouco caótica ainda, né, e, obviamente, eu quero te dizer que aquilo que você escuta, aquilo que você escuta, obviamente, te afeta, sim, afeta qualquer ser humano, exatamente como aquilo que você lê te afeta, tá, os livros que eu li na minha vida, eles me afetaram de uma forma, é, grandiosa, eu já li livros que eles, eles tiveram o poder de mudar o que eu sou hoje, né, então, assim, obviamente que a leitura afeta o ser humano, a música afeta o ser humano, aquilo que o ser humano come, te afeta, é por isso que quando você vai no, no médico, no nutricionista, por exemplo, ele fala, olha, você tem que comer isso, isso e isso, porque você está sendo afetado assim, 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 então, isso tudo é ciência, né, e isso acontece com a música também, né, então, essa afinação de 440 hertz, ela afeta as pessoas de uma certa forma que a afinação de 442 hertz afeta as pessoas de uma outra forma completamente diferente dessa, então, isso, isso é ciência, é o conhecimento que nós temos até agora, tá bom? Então, assim, eu acho que, então, agora o lado de cá expressou um pouquinho melhor para você, para que você entenda, para que você entenda que o radicalismo, né, ele surge quando nós fixamos uma afinação, quando você predetermina alguma coisa e você limita a música dentro de uma caixa, né, e obviamente que isso pode sim, né, trazer consequências, consequências que não são benéficas para a nossa espécie, tá bom? Então, assim, talvez o melhor a ser feito agora é não padronizar, não padronizar, por quê? Porque tudo aquilo que você padroniza sem antes saber as consequências, né, você vai pagar por isso, né, e essa afinação de 440 hertz, talvez nós iremos pagar por isso, assim como você paga quando você, quando você é muito gostoso, você passar o dia inteiro tomando refrigerante, comendo fritura, comendo massa, é muito gostoso, mas com o passar do tempo, você vai pagar por isso, nós pagamos por isso, é gostoso, né? Então, assim, padronizar uma afinação foi muito gostoso, mas nós devemos ter a consciência de que tudo que nós estabelecemos, nós vamos pagar por isso, né? Então, é isso que o lado de cá, o lado do 432 hertz, né, ou não, né, é isso que esse lado de cá deseja falar para o lado de lá, com um pouco de conhecimento filosófico, um pouco de conhecimento histórico, né, e um pouquinho de conhecimento científico, tá bom? Obrigado por ter assistido o vídeo, né, um abraço a todos, tchau!